Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha! Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças de sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas nossas forças amadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Vai em Bolsonaro! Obrigado! 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 Obrigado!